O número de casos de covid-19 teve uma grande elevação nos últimos dias. Em busca de mais informações, procuramos a coordenadora de vigilância epidemiológica que falou sobre a situação em que se encontra o município de Trizidela do Vale. Olha, a nossa última atualização foi feita no sábado. No domingo nós não recebemos nenhum resultado do laboratório de São Luís. Então nós temos hoje no município confirmados 22 casos, sendo que 7 são recuperados e 14 estão ativos e estão em tratamento, sendo acompanhado pela equipe de saúde. Teve algum caso de óbito nesse final de semana? Nós tivemos um óbito que estava entre os ativos de um senhor de 60 anos de idade, hipertenso, que o teste dele foi feito pela rede particular, laboratório particular. Nós recebemos num dia o teste e no outro ele veio a óbito. Esses 14 ativos todos estão sendo monitorados. Nós temos uma rede de telesaúde, onde nós temos três enfermeiras que atendem 24 horas por dia. Nós temos um enfermeiro que visita esses pacientes, né? Nós temos também o telepsicólogo que acompanha esses pacientes psicologicamente. E nós temos o Ivan, que é uma pessoa que foi contratada pelo município, que é de São Luís, um enfermeiro que está na coordenação do Covid-19 e que nos auxilia a sair a equipe em tudo isso. Então, todos os nossos pacientes hoje estão monitorados. Inclusive, o paciente que veio a óbito, a família dele está sendo monitorada. Apesar de nenhum apresentar sintomas, todos tiveram contato e eles estão isolados. E a gente está monitorando. Caso algum venha apresentar algum contato, a gente poder realizar o teste. Então, no caso, vocês estão aguardando exames, resultados e pode mudar a qualquer momento? A qualquer momento esse boletim pode mudar. Nós estamos aguardando 10 resultados. 10 resultados de exame. Provavelmente, a partir de hoje até o final da semana, esses números possam mudar. Certo. Nós temos o SWAB, que é o teste nasofaringeo, né? Que é coletado. E esses são enviados para São Luís, para o laboratório LACEM. E esse demora em torno de 10 dias para a gente receber o resultado. Geralmente, esse é o teste feito na população. O teste rápido, o teste rápido nós recebemos para ser feito nos nossos profissionais da área da saúde. Nós testamos os nossos profissionais na área da saúde. Mas destinamos, em alguns casos, que a gente considera caso crítico, destinamos alguns para fazer na população. Da entrada no hospital, um idoso que está crítico, a gente realiza o teste rápido para obter um resultado mais rápido e entrar com o tratamento. Por que tivemos uma elevação dos casos de Covid aqui no nosso município? Certo. Tivemos essa elevação porque, antes, nós não estávamos sendo notificados pelos laboratórios que estavam realizando o teste rápido, os testes positivos. E aí, estava havendo essa subnotificação. Na quinta-feira da semana passada, os laboratórios foram informados pela Promotoria de Justiça, né? Que a partir da data do 21 de março, retroativo, os municípios de Lima Campos, Trisidele Pedreiras, eram para ser notificados todos os testes positivos. E a partir desta data, nós recebemos enxurradas de testes positivos. Por isso, essa elevação, porque agora os laboratórios estão nos notificando. Não temos mais pacientes subnotificados sobre o nosso conhecimento, né?